Nós estamos aqui próximo ao quilômetro 317 da BR386, entre Marques de Souza e Pouso Novo. O trânsito flui lentamente, por cerca de meia hora esteve totalmente parado. E as informações que se tem, inclusive constatamos também, é que desde o shopping nageado até aqui próximo à ponte da Barra do Fão, com cerca de 40 quilômetros de condicionamento na BR386, na volta deste feriadão de Páscoa, agora por volta das 18 horas e 30 minutos. Com informações para o Grupo Independente, o repórter Alício de Assunção.